Ator da Globo, Tony Ramos, lembra time histórico do São Paulo e manda recado. Ele está vendo tudo ali, e pelo visto, né Fabrício, esse convite já está feito. Eu sou de uma época, vocês que quando assistirem isso, vocês devem estar trabalhando agora, mas de repente na concentração alguém mostra para vocês. Eu sou da época que eu ia para o estádio ver Poi, Desordi, Mauro, Dino Sani, Vitor e Riberto, Maurinho, Amauri, Gino, Zizinho e Canhoto. Você está brincando. Ô beleza, time campeão de 1957, que alegria, esse é um time clássico de São Paulo, e aí não parei mais, a vida inteira com vocês. Que delícia. Claro que eu sofro, fico triste, mas não xingo, acreditam ou não. O cara é um lorde, até na hora de comemorar. Não sou um lorde, não sou um carinha certinho não, é porque não acho legal xingar, eu fico triste. Agora, vamos lá, amanhã é um novo dia. É isso, é isso. E vocês amanhã, vocês têm um jogo duro amanhã, é o Atlético mesmo? É Atlético. Lá em Minas? Não, vai ser aqui. Aqui? Aqui. Mas mesmo assim, continua jogo duro. Vamos para a cabeça, vamos com calma. E vamos para o Lombard. E tem libertadores, hein? No dia que completa 76 anos, o ator Tony Ramos recebeu um presente especial do elenco do São Paulo, clube pelo qual torce. Durante sua participação no programa Mais Você, o experiente profissional da Globo ganhou uma camisa autografada do tricolor paulista. Assim como recados dos jogadores do elenco atual. Enquanto participava da atração, Tony Ramos explicou sua paixão pelo São Paulo, falou sobre sua admiração por Zizinho e contou sua experiência na arquibancada. Logo, na sequência, o ator recebeu o presente especial. Tchau.